Atenção Nacional dos Árbitros de Futebol, o grande Salmo Valentim, em primeiro lugar, boa noite, nós muito obrigado a Band News Goiânia, agradece o seu carinho aí por estar com a gente e nos responder aí algumas perguntas rápidas sobre isso. Em primeiro lugar, boa noite, Salmo Valentim, boa noite, tudo bem comigo? Amigo? Boa noite, boa noite, Tony Abeno, boa noite a todos os ouvintes, tudo bem, graças a Deus, tudo caminhando conforme a vontade de Deus. A arbitragem Goiana, o Salmo, está a cinco rodadas, eu disse cinco rodadas, sem ser escalada, tá? O que é que a ANAF tem a dizer sobre isso? O que está acontecendo de fato na sua análise, hein, o Salmo? Na verdade, Tony, o que ocorre é que o presidente da CBF, ele contratou um ditador para ser presidente da Comissão Nacional de Arbitrais, porque só quem tem espírito de ditador, tá certo? permite que um árbitro da qualidade de Wilton Sampaio fique fora de cinco rodadas do Campeonato Brasileiro. Porque o Wilton é disparado o melhor árbitro do Brasil, sem concorrente para o segundo lugar. Então, só um ditador pode ter essa performance. O que vocês estão tentando fazer para ajudar de uma certa forma aí? Na verdade, a ANAF, ela ingressou com a queixa crime, ontem no STJD, né? Para que se tome a providência, nunca na história do futebol brasileiro, um campeonato de sub-17 foi apitado por árbitro de outro estado a nível nacional, né? Então, ontem chegou no limite final, eu vou dizer, no fundo do poço da arbitragem Goiana. Porque um campeonato de sub-17, até o assessor de arbitragem, vindo de outro estado, prova que há algo estranho, né? Eu lamento que a federação, através do Andepita, se posicionou concordando com o clube, mas após isso silenciou. Não saiu em defesa da arbitragem. Como o ditador Seneme não pode atingir o Andepita, por ele ser presidente de federação, acho que é a oitava federação do país, tá? E também fazer parte de algumas diretorias da CBF, ele bate no lado mais frágil que é a arbitragem. Então, estranhamente, né, o Hilton Pereira e o Bruno Pires, né, fazem parte de uma associação chamada Abrafute, né, que o próprio Edinaldo Seneme incentivaram eles criarem, e agora, nessa situação, onde todos os árbitros de Goiás se filiaram a ela, e agora, nessa situação, ela silenciou. O presidente continua atuando, que é Marcelo Vangas, o tesoureiro continua atuando, e os atos de Goiás, ainda nessa rodada, não voltaram a atuar. O Salmo, a FGF, através aqui, é claro, né, o Goiás, principalmente, reclamando bastante aí da arbitragem, o presidente falou, o Edminho falou, que é o presidente do Conselho Deliberativo lá do Goiás, chateados, mesmo depois da vitória lá sobre o Fortaleza, não foi isso? Tem algo a ver com aquilo lá, com aquela mensagem lá, que é enviada pela FGF, pelo que disse o presidente do Goiás? Você acha que pode ter alguma coisa a ver com isso ou não? Claro que é evidente que a insatisfação por parte da Comissão Nacional é pela exposição que o Goiás colocou a arbitragem, que diga esse passagem, foi muito mal nessa partida, e pela federação ter concordado, né? Então, o que é que eles estão mostrando? Aqui quem manda somos nós. Por outro lado, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, ele não respeita nenhum filiado. Porque, como pode, duas coisas a gente tem que separar nesse assunto. Ou o Pita não tem crédito com ele, ou o Saneme tem mais crédito que o presidente da federação. Das duas, uma. Porque, como pode um filiado, e quem vota no Pita é o Goiás, não são os árbitros. Então, como pode um filiado fazer um protesto justo, fazer uma reclamação justa, pedindo esclarecimento, e os atos serem retaliados, e a federação não fazer absolutamente nada? Então, tem algo aí que precisa ser esclarecido. Não temos dúvida que é por esse motivo. O que a CBF está alegando, após a nota da gente se tornar pública ontem, é justamente que é por deficiência técnica, né? Por deficiência técnica, ele teria que afastar quase todo o quadro da arbitragem brasileira. Porque, diga-se para a Saga, nesse momento, vai muito mal. Tá certo. O Gerlieser Paulo é outro grande comentarista aqui do Rádio Esportivo de Goiás. Gerlieser Paulo. O Salmo Valentim está à sua disposição aí, presidente da ANAF. Viu, Gerlieser? Primeiro, quero cumprimentá-lo. Boa noite. Muito obrigado por conceder essa entrevista. Os motivos, né, Saulo? Eu penso que nós temos aqui muito bem conhecidos, tanto por sua parte. Eu gostei muito do seu posicionamento na nota. Acho que você foi muito contundente, como às vezes a gente precisa ser, Salmo. Mas eu gostaria de tratar contigo uma questão um pouco mais abrangente do que isso. Salmo, a arbitragem brasileira, pelo menos eu vejo isso, e aqui eu não sou um árbitro, mas eu sou alguém, por exemplo, que defendo muito essa questão do árbitro. Historicamente, o árbitro, quando ele erra, ele sempre erra de má fé. O atacante não erra de má fé, o goleiro não erra de má fé, mas o árbitro sempre tentam imputar a ele essa questão de que o erro é de má fé e não é humano. Mas algo que me incomoda muito, Saulo, é a punição coletiva. Porque eu acho que qualquer tipo de punição coletiva, ela é sempre covarde. Porque você pune muitos para atingir alguns que você quer atingir, no caso, quem está punindo. O que me incomoda muito em relação à arbitragem brasileira, eu gostaria de saber qual o posicionamento da associação, da ANAF, a respeito disso, é essas punições veladas. Eu vou chamar de punições veladas. Por exemplo, sem que o árbitro seja acusado de nada, sem que ele receba qualquer tipo de comunicação sobre um erro, sobre um gesto equivocado, enfim, sobre qualquer tipo de transgressão que ele tenha cometido, ele é afastado. Agora, nós estamos vendo essa uma situação global, generalizada. A CBF, através da sua comissão de arbitragem, punindo toda uma federação. Mas isso me parece que é apenas a gota d'água em um cenário que vem sendo construído há muito tempo, que eu tenho visto, por exemplo, amanhã é o cismo com tal árbitro, eu tiro ele do jogo. O árbitro erra em jogo determinado, ele não é afastado. Ele erra em outro jogo, ele é afastado. Me parece que joga o árbitro em uma situação em que ele tem que começar a escolher quando errar e quando não errar. Mas eu gostaria que você, como representante da social função, falasse mais sobre isso, porque você é a pessoa mais indicada. Salmo. Então, Lézia, boa noite. Deixa eu te falar. Primeiro, eu concordo com a tua reflexão. Ela é bastante importante. E por que isso ocorre? Isso ocorre, primeiro, porque a arbitragem não se respeita. Quantas vezes o Estado de Goiás não foi hábito de outro Estado apitar a sua decisão? Goiás, Pernambuco, isso é uma particularidade de Goiás. Eu estou problematizando. E aí eu volto na tecla que eu falei anteriormente com o Tony Rabelo. A CBF, ela abriu uma associação, através das pessoas que eu citei anteriormente, para ser concorrente da ANARF. Com o único objetivo, colocar dois representantes no STJD no próximo ano. E os artes de Goiás, o Hilton e o Bruno Pires, são diretores dessa associação. Eles se submeteram a isso. Se submeteram. Aí eu vou na tua reflexão. Como agora eles vão poder gritarem, se eles podem perder, inclusive o escudo da FIFA. Porque Goiás ou São Paulo, tá certo? Eles não valorizam os seus representantes de classe. Eles simplesmente jogam individualmente. E quando o tiro vem coletivo, num ato de covardia, tá certo? Eles ficam sem saber fazer. Sanemi fez um trabalho na Sul-Americana que foi um desastre. Não conseguiu revelar nenhum arco. Passou lá quase cinco anos. Nesse meio comportamento que ele tem. Ele foi demitido de lá, tá certo? Ele não veio para o Brasil porque foi convidado pela CBF. Ele estava demitido de lá, tá certo? Justamente por ser perseguidor. Por não aceitar que os atos, pra tu ter uma ideia, numa reunião da arbitragem pelo telefone, ninguém pode falar. Nem membro da comissão dele. Então, tá na hora, né? De ter uma união da categoria, mas com representação independente. Como o ato pode estar atuando nesse momento que nem o Hilton? E o Hilton ganha aí aproximadamente por mês em torno de 30 mil reais. Porque ele atua na Comebol, atua na... aliás, na Sul-Americana, atua na Libertadores, atua no Campeonato Brasileiro e tá sem qualquer atuação. E detalhe, ele não pede a punição só no Campeonato Brasileiro. Ele estende essa punição tanto pra Libertadores quanto pra Sul-Americana. Tá? Porque é comunicado automaticamente. Então, assim, o que eu posso te dizer? A arbitragem como representante, ela só se une pra o poder. e o poder só massacra. Por isso que Goiás está passando nesse momento por essa situação ridícula e covarde. Ô Salmo, pra fechar com você aí, a gente agradece, é claro, aqui a Band News Goiânia agradece, é... o Brasil inteiro tá falando que é o pior momento da arbitragem do futebol brasileiro. Vocês concordam com isso? Nós somos o reflexo do nosso líder. O líder da arbitragem brasileira hoje, que é o CNM, é uma pessoa completamente despreparada. Automaticamente, o quadro vai junto com ele. Muito obrigado a você, Salmo, a todos aí da Associação Nacional dos Árbitros de Futebol. Nós pedimos aqui, é claro, que Deus abençoe toda a arbitragem. A gente sabe que chegou a tecnologia pra ajudar, mas você sabe aí que o Brasil inteiro vem comentando, né? Nas redes, nas plataformas, na imprensa, no geral aí, que é um dos piores momentos que a arbitragem vem passando. Erros aqui, erros ali, todo mundo reclamando e tal, e é por isso que eu acabei terminando com essa pergunta pra você aí. Muito obrigado a você e um ótimo fim de semana. A Band News agradece a você, viu, Salmo? Obrigado, gente, e eu que agradeço o espaço, estamos sempre à disposição, que todos fiquem com Deus. Cervejeiras de todos os tamanhos, freezers, ferramentas manuais, eletroportáteis, o presente do dia dos pais tem na casa, casa do pica-pau, casa com você, lajes treliçadas e lajes protendidas, ligue pra Líder, laje Santa Inês, 3246-7200, laje.